E aí pessoal, bom dia! Começando aqui mais um vídeo rápido pra vocês, decidi fazer esse vídeo aí porque... Bom, por causa das notícias que tivemos nos últimos dias, eu coloquei no título Bitcoins e Mirandas, eu vou fazer uma relação em relação a isso que vocês vão entender. Hoje dia 6 de dezembro de 2017. Bom, Bitcoins. Eu sempre acreditei no trabalho, no trabalho pesado, no trabalho árduo pra poder conquistar as minhas coisas. Nunca acreditei no ganho fácil, no ganho que promete muita coisa sem muito esforço. E infelizmente o brasileiro tende a acreditar nessas promessas aí de ganho fácil. E é muito comum essas pirâmides. Tivemos aí no Brasil a Telex Free, que ficou famosa pelo golpe que deu em milhares de pessoas. Não só no Brasil, mas em outros países também, aqui nos Estados Unidos inclusive. E o brasileiro é famoso, não vou dizer só o brasileiro, né? Quer dizer, não vou dizer o brasileiro exclusivamente porque eu não tenho informação suficiente pra falar dos outros países, das outras pessoas de outros países. Mas no geral, o brasileiro, ele tende a acreditar muito fácil em coisas ilusórias, principalmente em coisas que prometem um ganho que sai da realidade, né? E é por isso que a gente vê muita gente caindo em golpe do bilhete premiado. Até fiz um vídeo já em relação a isso, o título do vídeo é justamente esse, né? Bilhete premiado, alguma coisa assim. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem tanta carência e vontade de conseguir alcançar alguma coisa, só que ele não quer passar pelo perrengue, ele não quer nada que seja árduo pra conquistar. Ele quer uma coisa que seja fácil, que vem aí de mãos beijadas, que cai no seu colo com facilidade, e que principalmente leve vantagem sobre os outros. E é por isso que esses golpes, essas pirâmides, esses bilhetes premiados são sempre notícias frequentes nos jornais no Brasil, né? E aí temos agora o Bitcoin, né? Que tá aí crescendo, teve aí em alta nos últimos dias aí sobre... Aparecendo na mídia, né? Algumas notícias na internet, né? Que tá com um valor expressivo, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso, eu reconheço. Só que eu sou muito mais pé no chão, e acredito muito mais na força do meu trabalho pra conseguir alcançar alguma coisa, do que depender de um ganho fácil, mas que representa um alto risco. E eu estive vendo alguns vídeos esses últimos dias aí, e esses últimos vídeos comprovaram, principalmente os vídeos que têm a mesma posição que eu, comprovaram aí de forma mais prática uma teoria que eu já tinha, né? Que explica com mais clareza o que é esse pensamento que eu tenho em relação ao Bitcoin. O Bitcoin nada mais é do que uma especulação, né? De um produto que não tem um valor nominal, né? Não tem um valor palpável, né? O que é apenas o Bitcoin? O Bitcoin é uma especulação de um valor, quer dizer, a pessoa que compra o Bitcoin, ele fica contando de que ele comprou hoje e amanhã alguém vai ter interesse em pagar mais do que ele pagou hoje. E assim vira essa bola de neve. Até que vai chegar um ponto, isso não vai ir muito longe. Apesar de, tem vários noticiários dizendo que vai, o ano de 2018, isso vai chegar um valor astronômico aí. Só que uma hora ou outra isso acaba explodindo. E vai explodir na mão de alguém. Alguém vai perder muito dinheiro. Como aconteceu com o Telex Free no Brasil, né? Muita gente vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo pra poder investir. E alguns ganharam, poucos ganharam, mas muitos perderam muito dinheiro. E, enfim, essa é a minha concepção do Bitcoin. Eu prefiro continuar acreditando na força do meu trabalho pra conseguir chegar a algum lugar, principalmente nesse país aqui nos Estados Unidos, que você tem um reconhecimento melhor. E por que eu fiz a relação aí do Miranda, né? Mirandas, no Brasil a gente tem um pastor famoso aí, né? Que gosta de tirar o dinheiro das pessoas. Até tem um trocadilho engraçado com o nome dele, né? Que chamam ele de Me Manda Real. Por quê? As pessoas investem também esse dinheiro, dando dinheiro aí pra esse pastor. Com a esperança de que eles vão alcançar a salvação. Ou não só a salvação, mas que depois com o dinheiro que eles estão, doando lá pra igreja, vai vir em dobro, no trípoco, pra eles, né? Isso é um abuso da fé que a pessoa tem. E não só esse Miranda, tem também o Miranda aqui nos Estados Unidos, é muito famoso também, que ganha, né? Que tá ganhando aí muitos inscritos. Eu comecei a seguir, eu confesso que eu sigo ele já desde quando ele tinha 20 mil inscritos. Ele tá chegando já a 400 mil inscritos. E por quê? Justamente porque ele tá se aproveitando de explorar esse lado, essa carência do brasileiro, né? De querer chegar num ponto, do ponto A pro ponto B, sem passar por uma tribulação, sem passar por um esforço, sem passar por todo um sofrimento que é natural de todos os vencedores. Muito poucas pessoas conseguem chegar a um futuro, a um sucesso, sem um trabalho árduo, sem um trabalho sério. E a gente percebe... Eu não vou dizer que não tem muita coisa que esse Miranda aqui dos Estados Unidos fala, que é verdade, é verdade. Eu sigo ele já há algum tempo, mas desde o princípio percebi que o discurso dele é suspeito, não me pega. O discurso dele é... Fala bem demais, fala bem demais. Quem me dera ter um discurso, um poder de falar em público como ele tem, ou em postar a voz. Mas não me engana, né? Não me engana. E como eu estava falando, muita coisa que ele fala é verdade, só que ele vende de uma maneira, ele passa de uma maneira, que o brasileiro, ele quer ouvir aquilo. Ele quer usar isso pra poder tentar chegar a algum lugar. E com isso ele acaba caindo nessa lábia. Tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado com seus investimentos, com o que você vai fazer, com o que você... Onde você pensa em chegar e como que você vai fazer pra chegar lá. Porque nada que vem fácil, fica por muito tempo. Tá bom? É só um vídeo rápido pra dar esse recado aí pra vocês. Resolvi fazer um vídeo diferente, como eu falei, quando eu tiver alguns temas aí que eu achar interessante, eu vou estar dando a minha opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal. E vou agora trabalhar, porque tenho mais serviço. E eu sei que o meu serviço árduo vai me trazer um futuro promissor, com certeza. Não vou depender de ganhar a minha vida com facilidade, ou explorando a esperança e a boa vontade das pessoas que não querem se dedicar aí pra chegar a algum lugar. Então, só acredito no meu trabalho mesmo. E quem começa, quem me segue desde o início do canal aí, você deve ter percebido aí que a minha evolução tá sendo devagar, né? Devagar, lenta, mas tá sendo construído com uma base sólida. Que eu sei que vai ser muito mais difícil desmoronar aí daqui mais pra frente. É isso. Fica com esse vídeo por hoje. Vou ficando por aqui. Trabalhar um pouco, porque trabalhar faz bem. Abraço, pessoal. Até o próximo.